Salmon, atenção! Oitada a partida para o primeiro par, o Lempic Salmon toma a ponte, elebrou um corpo inteiro, trique, corre em segundo, lá por fora vai avançando, Isleway tomou a terceira, força tenta a segunda, em quarto vai aparecer no silo Rucos, na quinta colocação o Novello, em sexto movimentado, Jack Kip e lá por fora, Kinturkow lutam pela sétima colocação, vão para o final da reta oposta, entraram pela variante, o Lempic Salmon ponteiro tem um e dois, corre de vantagem para Isleway, passando para segundo, o trique por dentro se atrasou para terceiro, o selo Rucos corre em quarto, Novello lá por fora, mais próximo em quinto, movimentado em sexto, Kinturkow balançado em sétimo, Jack Kip e oitavo, cruzar a seta dos 500 finais e na ponta, o Lempic Salmon tira na frente, 3, 4, 5, para Isleway em segundo, contorna a curva chegada e entra pela reta final, juntinho a cerca interna, o Lempic Salmon tem 3 e 4 e 5, o corpo de vantagem, Isleway corre em segundo, Novello cá por fora, mais próximo em terceiro, com o selo Rucos, lá por dentro em quarta, 200 do vencedor na ponta, o Lempic Salmon, em canter, 2, 3 e 4, a luta é pela segunda, Isleway luta com o selo Rucos pela segunda colocação, acendo o vencedor na ponta, o Lempic Salmon, Isleway corre em segundo, com o Jack Kip, cá por fora, voando baixo e vai tomar a segunda, o Lempic Salmon firme, cruza uma faixa final, primeiro para o Lempic Salmon, segundo para o Jack Kip, o terceiro está entre selo Rucos e Isleway, até o último trique, o resultado do primeiro para, o que acaba de ser disputado no hipódromo da gáveira, lançamos a vitória para um, Lempic Salmon.